Pega a raiz, a liberdade, força a violência do tempo, não dá pra se ver A felicidade, tem que ser o tempo, sempre a ser o tempo Pega a raiz, a liberdade, quebra o objetivo, quebra a inspiração Quebra a silêncio, quebra a solução Pega o que na boa estrada, Pega a polaridade Pega a silêncio, quebra a bênção Pega a raiz, a liberdade, quebra o objetivo, quebra o objetivo, quebra o objetivo Pega a raiz, a liberdade, 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 quebra o objetivo Negra é a liberdade Negra é a liberdade Negra é a liberdade